Vamos logo, Xará. Vamos arrebentar logo a força desse sujeito aí. Acaba com eles, Bruce! Pega ele! É isso aí, cara! E não tem volta! Você foi o vencedor, Bruce. Agora você... Quem é o pior? Xará! Quem é o mais lindo? Xará! Quem é o pior dos piores em toda essa cidade? Xará! É quem sou eu? Xará! Quem sou eu? Xará! Não estou ouvindo vocês. Xará! O Shogun do Harley. Grand Cadeiras. Essa filha é do Xenóf. Saia! Eu disse pra se mandar! Eu sei quem pode vencer você! Quem disse isso? Fera! Encontre quem disse isso! Eu sei quem é! Eu sei quem é! Olha aqui! É esse garotinho que não falou bobagem! Quem é pior que o Shogun? O Bruce Leroy! Pode escrever! Bruce Leroy! Bruce Leroy! Bruce Leroy! Bruce Leroy! Esse é o único cara que separa show da supremacia total! Se não é o misterioso... O fingido... do Leroy Green! Há muito tempo eu espero por isso, Leroy! Eu já tô cheio de ouvir esses papos mentirosos do super-homem, do lendário... Bruce Leroy! Que pega balas com os dentes! Pegar as balas com os dentes! Por favor! O segredo espera com os olhos embaçados pela ambição! Quê? Os que estão enfeitiçados pelo desejo enxergam apenas o que está preso em suas mãos! Viram? Agora ele vem com uma baboseira como essa! Um pilantra insignificante como esse que se acha o último dos dragões é que acaba com a fama do Kung Fu! Levanta daí, Leroy! Sei muito bem do que esse seu traseiro tá precisando! Precisamos deixar isso claro de uma vez, porque eu voltei! O Shogun voltou a cena! E o Shogun é o mestre! Por que não senta aí e cala a boca? O quê? Por que eu não sento e faço o quê? Eu disse, por que não senta e cala a boca? Por que aquele que está querendo que eu me senta e cala a boca? Não venha aqui tentar! Por que um 50 de vocês que queiram que eu me sente e cale a boca? Não tem pra cá tentar isso! Só de piada! É, vem cá sua pista! Esse babaca é meu! Pega ele, nenê! Cuidado com o rosto dele! É! Oh, meu! É! Ah! 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 Leroy! Ah! 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 Eu vou te pegar, Leroy, porque eu sou o Shogun. Não vou descansar até todo mundo saber quem é realmente o mestre. Eu sou idiota!